Olá pessoal, vou falar rapidinho aqui sobre o operador lógico. Não, é o operador de negação, certo? O símbolo dele é a interrogação, né? E ele é bem simples. Se eu entrar com um valor verdadeiro, sai falso. Se entrar falso, sai verdadeiro. Se entrar verdadeiro, sai falso. Beleza? Então é isso aí. Vou aproveitar aqui e falar um pouquinho também sobre precedência entre operadores, certo? Aqui ficou um pouquinho mais interessante, ó. Eu tenho primeiro, você tem uma expressão bem mais elaborada também, operadores aritméticos relacionais e lógicos. Primeiro serão executados os aritméticos, depois os relacionais, depois os operadores lógicos, né? O operador lógico que será executado primeiro é o não, né? A negação. Depois o i, beleza? E depois o o. O o, numa expressão mais elaborada, é o último que será executado, ok? Então, beleza. É isso aí, pessoal. E aí na próxima a gente já apresenta mais exercícios para vocês. Até mais. Valeu. Valeu.